Tudo bom? Como é seu nome? Oi pessoal, eu sou o Guilherme Henk, médico do esporte. Estou aqui no lançamento do Adidas Ultra Boost. Vou falar para vocês um pouquinho aqui do tênis. É um tênis que não oferece somente a parte estética, mas muito importante para quem faz atividade física. Aqui no tornozelo tem um estabilizador. É uma das poucas partes que tem plástico exatamente para estabilizar o tornozelo, que é muito importante na corrida. Um detalhe importante é que ele é vazado exatamente na parte do tendão de Aquiles. Vocês podem ver aqui um pé. Esse tendão de Aquiles é muito importante e muito lesionado na corrida. Então, existe um micro atrito do tênis com o pé durante a corrida. E aqui ser vazado exatamente facilita com que não mais esse tipo de lesão. E essa elasticidade que tem no material? Então, isso é que é importante. As partes de plástico do tênis são somente essa parte do tornozelo e essas abas estabilizadoras do cadarço. Você nem precisa delas, na verdade, para vestir o tênis. Você pode muito bem usá-lo sem o cadarço. E ele é muito flexível. Esse solado permite muita flexibilidade. E ele quase não tem parte nenhuma de plástico e dá muita leveza ao tênis. Eu acho que é ótimo para praticar atividade física e sem dúvida vai favorecer muitos corredores, não só profissionais como os amadores também. Obrigada! Obrigada!